VODE 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 Maneirina sorra Resaltem o salto A evolução em caau de Portugal É o início de cavalcante Vídeo, não brinca, tá? Tá, tá Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Tá, dilatinho, dilatinho na piroca Tá, dilatinho, dilatinho na piroca Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Tá, dilatinho, dilatinho na piroca Tá, dilatinho, dilatinho na piroca Tá, dilatinho, dilatinho, dilatinho na piroca Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Tá, dilatinho, 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 dilatinho na piroca Ela trava a buceta na ponta da Picar Ela trava a buceta na ponta da Picar Maneirinha lançou, haha E nós não gostar de fofoca Vai ali, haha E já volta com uma nova Essa que eu fiz pra ela Hoje tá sensacional E aí, Davizão, como é que tá? Manda pra ela, menor! Tudo normal Manda ela sentar no pau Quero ver se tu é foda Vai dilatinho, dilatinho na piroca Vai dilatinho, dilatinho na piroca Vai dilatinho, dilatinho na piroca Quero ver se tu é foda Quero ver se tu é foda Vai dilatinho, dilatinho na piroca Vai luar como vai Quadroca Obrigado.